Agora é festa Agora é festa E quem prefere o pozinho vai no pó Quem prefere o cremoso também A gente traz aqui os nossos Esses pincéis aqui são de pó ou pro Mas esse é pro cremoso ou pro pó? Isso é pro pó Isso aqui é pra você fazer aqui Isso, exatamente Você não precisa afinar o nariz Na realidade ele só fica com esse efeito Porque ele é afinado com os nossos kits Da importadora 3 elefantes Porque meu nariz é batatinha É um tom Ele fica assim, meio de dragão Aí a gente passa esses negócios aqui da 3 elefantes E aí ele fica com esse efeito Mostra aqui o perfil dele Então é mágica Mágica da importadora 3 Geane Muita gente conversa aí, né Geane? Que conversa, né? Passa aqui no queixo também, né? Isso, exatamente Se você tem muito queixo Tu passa o escurinho, né? Isso? Isso Se você tem pouco queixo Você passa um clarinho Pra poder lhe dar uma ampliada E dar uma melhorada, né? Exatamente 3 endereços No Rio de Janeiro, Moreira 118 No Vieira Alves, na Avenida Rimar 429 E na Estrada do Manor Francisco de Queiroz, número 30 Ah, mas... Chega lá e fala Francisco de Queiroz, número 30 Com o maior orgulho que ela decorou já Não me pega mais Olha Ah, mas lá no interior não dá pra ter 3 elefantes A gente vai a 3 elefantes Ah, mas claro que dá Chega até você Basta contactar no 981 10 80 80 Pede as imagens Monta seu pedido e a gente entrega onde você indicar Onde que você já vendeu a importadora 3 elefantes? Onde você já vendeu os produtos da importadora 3 elefantes? No interior? Quais foram os municípios que você já mandou Coisa da 3 elefantes? Aqui os mais próximos Monacapuru, Itaquatiara, Parintins, Tefé Hoje mesmo a gente tá enviando pra Tefé E como é que elas fazem? Elas te mandam fotos? Ou você já sabe quais os pedidos que elas querem? Não, geralmente elas pedem mais Mas a maioria acompanha nas redes sociais Que a gente posta todas as novidades E assim, as tendências também Então a pessoa manda o seu pedido Se quiser as imagens, a gente manda de tudo Cor de batom, cor de blanche, tudo Escolhe e a gente faz o que? E a rede social é arroba o que? 3 elefantes, né? 3 elefantes centro Arroba 3 elefantes centro No arroba 3 elefantes centro tem os 3 endereços Tem os 3 endereços Tá ótimo Então você que tá no nosso interior do estado Já sabe que pode fazer a sua encomenda Pelo telefone que você tá acompanhando aí E também acompanha todos os lançamentos E todas as marcas As grandes marcas da importadora 3 elefantes Você acompanha também pelo Instagram Ela tem Maybelline, Ruby Rose, Latica Meu Deus, Latica Adoro Melhores marcas Adoro Daqui a pouco esse kit pode ser seu Você que é telespectador do nosso programa da comunidade Além de te mostrar todas as alternativas que você tem Pra poder ter na sua casa Todas as maquiagens da importadora 3 elefantes A gente já prepara um kit super especial pra você A gente não, a G, né? Que prepara com todo carinho, né, Giane? Daqui a pouco a gente volta pra fazer o sorteio do nosso agora premiado, tá, G? Fica aí 12 horas e 9 minutos Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Arrebenta nessa sirene, Ricardo Quebra esse botão da sirene aí agora Quebra o botão Dois mototaxistas ficaram feridos ao reagir a assaltos em zonas diferentes da cidade Em um dos casos, a vítima foi esfaqueada nas costas E segue internada em estado grave Quem conta a história desses dois casos pra gente É o nosso repórter Valdir Adriano na tela Valdir Pois é, Márcia Ontem foram registrados dois casos de assalto a mototaxistas em Manaus O primeiro deles aconteceu ali na Alameda Cosme Ferreira No bairro do Coroado, na zona leste de Manaus Segundo informações de policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária A vítima, identificada como Dionis da Silva Pegou um passageiro em uma região da cidade Que tinha como destino ali o conjunto senador João Bosco Ali mesmo no bairro do Coroado, próximo ao João Lúcio Esse passageiro tentou tomar de assalto aí o veículo da vítima E esfaqueou o mototaxista na região das costas Que foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Até o Hospital João Lúcio, onde segue internado Em seguida, esse passageiro levou a motocicleta da vítima Já por volta das 21h, aqui na Avenida Comendador José Cruz No conjunto residencial Viver Melhor, que fica no Santa Telvina Na zona norte de Manaus Um outro passageiro tomou um veículo de assalto Tentou tomar um veículo de assalto de um mototaxista Aqui na zona norte de Manaus Segundo informações da polícia Esse rapaz pegou o mototaxi ali na entrada da Avenida Torquato Tapajós E quando passava aqui pela Avenida Comendador José Cruz Fingiu deixar cair a sandália E aí, no momento em que o mototaxista iria buscar esse objeto Junto com esse passageiro Surgiram mais dois suspeitos De dentro de uma área de mata aqui do conjunto E tentaram tomar de assalto o veículo desse mototaxista Que ficou ferido Ele foi golpeado com uma terça dada no braço esquerdo E foi encaminhado até o hospital E pronto, socorro, Platão Araújo Na zona leste de Manaus Já recebeu alta, já está em casa É uma profissão que eu não recomendo pra ninguém não Porque é perigoso, né? Porque se tu coloca uma pessoa que tu nunca viu na vida É na tua garupa, né? Aí tu não sabe o que essa pessoa vai fazer, né? Esses foram os dois casos registrados contra a categoria dos mototaxistas Que estão revoltados com relação à insegurança Tanto na zona norte quanto na zona leste de Manaus Valdir Adriano para o programa agora Obrigada, Valdir Adriano Imagina você, o caboclo sair pra trabalhar Já tá cansado Trabalha nessa nossa lua Que é o sol pra cada cabeça Um calor de rachar Aí já cansa o dia todinho trabalhando E vai de noite também pra luta Enquanto chega lá Pega um bandido safado desse Que ainda atrás Corre o risco de matar o pobre trabalhador É uma tristeza, né minha gente? Eu vou dizer uma coisa pra você que tá aí do outro lado, viu? A gente recebe cada notícia aqui nesse programa da comunidade Que dá vontade de dar na cara da pessoa Sabe? Não é pra tá, minha gente Mas dá vontade de dar na cara de vez em quando Dá uns tapas assim, ó Pá, 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 pá Até a pessoa ficar chateada De tanto apanhar na cara Porque eu vou te falar uma coisa Como é que pode o trabalhador Levar uma terça dada E insistiu Insistiu, correu, acelerou Chegou no posto da polícia Como o Valdir bem explicou Aqui na entrada dele E graças a Deus que ele conseguiu Se recuperar aí Não corre risco de morrer Já tá em casa Recebeu 10 pontos Vai ficar marcado pro resto da vida Mas Manteve a moto com ele Isso não se recomenda Porque não é sempre que dá certo Não é sempre que a situação dá certo desse jeito No outro caso que o Valdir trouxe O cara levou uma facada nas costas Segue em estado grave E o bandido levou a moto do mototaxista É muito triste, viu? Vou dizer uma coisa pra você Alguma coisa precisa ser feita Alguma coisa precisa mudar Eu quero saber o que o governo tá fazendo Pra poder melhorar a segurança desse estado E não vem pra cá com o negócio de prefeito De ex-prefeito de Nova York não Que isso não vai me convencer, não 12 horas e 13 minutos Vamos sair aqui da nossa capital Vamos pra ilha de Parintins Onde está a Deu de Sousa Atrás as últimas informações Lá da ilha Tupinambarana Principalmente depois do resultado Que trouxe pra gente o caprichoso Como mais uma vez vencedor Do nosso festival folclórico Lá de Parintins Foi uma noite inteira de comemoração Até hoje de manhã E olha gente O presidente do Garantido disse Que o resultado foi uma fraude, viu? Tadeu de Sousa Conta pra gente direita essa história Tadeu? Alô Márcio, alô amigos do Agora Ainda falando do encerramento Do resultado do festival folclórico de Parintins A galera azul e branca Comemorou até ainda pouco Até às 6 horas da manhã A conquista do bicampeonato Há 10 anos Que o caprichoso Não chegava ao bicampeonato E chegou Na gestão de Babato Finambar Vamos conferir a informação O 22º título do Boi Bumbá Cabrichoso E o 2º da gestão de Babato Finambar Foi comemorado até a madrugada de hoje Depois do resultado Na tarde de ontem A parte de baixo da ilha azulou Os torcedores comandados Pelo presidente Babato Finambar Percorreram as ruas da cidade Mostrando o troféu conquistado O presidente fez um desabafo Ontem numa reunião No CICC O Fábio me chamou de quase moleque Com curumim, um menino Eu digo para ele que ele tem que respeitar Esse menino apaixonado A gente não faz nada pensando em outra coisa Eu e o Gênder A gente pensa unicamente no Boi Caprichoso Outro destaque ainda Do festival folclórico de Parintins O presidente do Boi Bumbá Garantido O advogado Fábio Cardoso Fez uma acusação gravíssima ontem Ele disse que há fortes indícios De fraudes no julgamento Do 53º Festival Folclórico de Parintins O presidente do Garantido Fábio Cardoso Disse que há fortes indícios De irregularidades No julgamento do 53º Festival Folclórico de Parintins E o resultado do festival Volta a ter essas manchas Que envergonham a todos nós Infelizmente Você observa de forma muito nítida No Bloco A Quando dois jurados Sem compromisso algum com o festival Ferem de morte A todos nós Infelizmente Um resultado duvidoso Um resultado Que envergonha A quem busca A quem luta por um festival limpo Por um festival justo Garantido Sai com o sentimento de dever cumprido Fizemos três bandidos no espetáculo Que emocionou E apaixonou a todos Eram esses os nossos destaques Do estúdio da TV em Tempo em Parintins Tadeu de Souza Para o programa Agora Tá olhando né Tadeu Tá bom Tadeu Muito obrigada Olha gente É um problema Todo ano tem essa confusão Mas calma que ano que vem tem mais O que importa é que mais uma vez O Festival Folclórico de Parintins Foi bonito Fez um show Mostrou toda uma garra A arte dessas pessoas Que trabalham e vivem Para o Festival Folclórico de Parintins E eu estou falando Não dos dirigentes Nem da diretoria Eu estou falando de todo o povo Que se une Que se mistura Né Todo mundo Agora olha Posso falar isso diretor? Não né Olha deixa eu dizer uma coisa Para você Todo mundo que estava assistindo A transmissão do Festival Folclórico de Parintins Disse que o Festival Que Caprichoso arrebentou Né Que Caprichoso estava muito bonito Obviamente Garantido Estava lindo também Mas todo ano Alguém diz Que um boi Está melhor que o outro Um boi está mais bonito Que o outro E todo mundo Nas redes sociais Estava dizendo Que o Caprichoso Arrebentou Desde a primeira noite Até torcedores O próprio Garantido Estava dizendo Que o Caprichoso Estava muito bonito Teve toda uma história Né A história da alegoria Que pegou fogo E que todo mundo Do Caprichoso Se empenhou absurdamente Para poder botar A alegoria de novo Em pé Inclusive Quero aqui Mais uma vez Deixar clara Todo O espírito De competição Do Garantido Que ajudou A apagar A alegoria Do Caprichoso Que estava pegando fogo Foi muito bonito Todo mundo comentou E a gente aqui Não pode deixar De comentar Que o Caprichoso Segundo informações De todos Que estavam assistindo Estava realmente Muito bonito Os itens Estavam Estrelados Todos os itens Estavam ali De se aplaudir em pé E estava muito bonito Realmente Agora Sempre tem esse Buxicho De que Garantido Está não sei o que E tudo E gente Olha Deixa eu dizer uma coisa Para você Garantido Sozinho Não ganha espetáculo Se fosse só Garantido Sem Caprichoso Para competir Não ia ter espetáculo O bonito é os dois Ali nessa competição E cada um Lutando pelo título Agora É Não acho que não teve Não teve fraude Eu não sei se teve fraude Também não posso dizer Mas eu quero crer Que não teve fraude Porque o Caprichoso Realmente estava Arrebentando Estava muito bonito Os dois bois Estavam muito bonitos Mas o Caprichoso Estava com a estrela Desse ano 12 horas e 18 minutos Você que está aí E cabeça de jurada É igual a juiz Você vai saber Tem toda uma história Gente Olha O júri Quando ele vota Quando ele vê ali Apesar de ele ter Toda aquela intenção De ter isenção Ele tem todo O histórico de vida As preferências pessoais Que acabam fazendo Com que ele tenha olhos Diferentes Para um e para outro Isso não quer dizer Que ele esteja comprado Nem quer dizer Que seja fraude Não quer dizer nada Nós temos os gostos pessoais Cada um tem seu gosto pessoal Vai olhar determinada cor Com preferência a outra Não estou falando De azul e vermelho Estou falando do dourado Do prateado Qualquer cor que seja Qualquer composição Que faça com que aquela pessoa Veja aquela apresentação Com mais glamour E isso vai da história De cada um Não quer dizer Que tenha tido fraude Nenhuma não 12 horas e 19 minutos Mas vai ser investigado Espero que seja comprovado Que não tenha Porque o bonito do festival É a competição E a competição justa Correta Sem fraude Sem senãos Sem dúvida nenhuma Com relação a honestidade E a lisura Da apresentação Dos dois bois Vamos lá gente Dia 4 é isso aqui Né diretor Amanhã vai ser realizado Aqui em Manaus Um super encontro Vai ser realizado Um encontro de ouvidorias Técnicos amazonenses E de Porto Velho Terão a oportunidade De conhecer A estrutura de uma ouvidoria E optar pela adesão Do sistema de ouvidoria Do estado É importante ter Essa figura da ouvidoria Inclusive a nossa ouvidoria Fica ali para a rua Da Celetra Amazon Na Paraíba Entrando ali Para poder trazer Essa qualidade Nos serviços públicos É a partir da ouvidoria Que houve as reclamações Do público Que houve ali As pessoas que fazem uso Dos serviços públicos Que fazem elogios Ou críticas E a partir daí Se consegue a excelência E vai se achando pontos A ouvidoria Rapidinho Deixa eu só dizer Qual é o site Que eu não sei Se foi colocado aqui embaixo É 4 de julho de 2018 Encontro de ouvidoria Do estado do Amazonas No centro de convenções Do Amazonas Vasco Vasco Doutor Érico Desterro Que é conselheira Do tribunal de contas Ali uma ouvidora A doutora Maria Lumena Que está ali Que é da ouvidoria De São Paulo E tem outro Que eu não estou conseguindo Enxergar por causa da tarja Tira a tarja para mim Marcos Gerard Lindemeyer Ouvidoria Ouvidoria geral da União Então fica lá No centro de convenções Vasco Vasques As inscrições são pelo site www.cge.am.gov.br Sintam-se convidados Tá bom? O que é diretor? 12 horas e 21 minutos E aí? Vamos passar de bloco contigo Vamos, Geane Porque eu estava Levanta, Geane Geane Uma super paleta Para poder fazer A marcação dos rostos Daqui a pouquinho A gente vai ter Agora premiado, né? Isso, exatamente Então, olha só Essa aqui da Ruby Rose Ela é carro-chefe De venda Que é a mais completa Essa daí eu tinha É pó Essa daqui é pó Mostra aqui rapidinho Aqui, ó Pó iluminador Olha, para fazer a marcação E ela tem de todas as cores De pele, não é isso? É importante É por isso, tá? E olha, daqui a pouco A gente vai falar Dessa outra aqui, viu? Depois do intervalo Você que está aí do outro lado Chegou a hora do nosso Agora premiado Você que ligou Fica esperto Que você vai ganhar Um super kit A gente volta já já Daqui a pouquinho A gente volta já 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 Obrigado.